E hoje aqui no canal eu trago a resenha completa de um perfume da linha Silvercente, que eu acho que é o mais sóbrio, tá? Silvercente Deep. Tá curioso e quer saber mais? Então já sabe. Deixei o like e vem comigo. Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Henrique Lima, seu canal de resenhas diretas objetivas, sem enrolação, direta ao ponto. Se você gosta desse estilo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, verifique aí se é inscrito, né? Se já for inscrito, ativa as notificações pra não perder nada de novo que eu postar e deixa muito like, muito like mesmo, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, tá? E dá uma passada também no meu Instagram, no meu TikTok, arrobahenriquelima.oficial e a gente fica mais próximo por lá. Tô sempre interagindo com vocês via History e Direct, tá? Me acompanha no arrobahenriquelima.oficial. Galera, hoje tem resenha completinha pra vocês do Silver Scent Deep, um perfume fantástico, tá? Eu achei muito sóbrio, é um perfume mais elegante da linha Silver Scent. Se você já é fã do Silver Scent, Silver Scent Intense, Silver Scent Midnight, Silver Scent Pur, tem também o Magnetic, se eu não me engano, tá? Tem vários aí, da linha Silver Scent, e eu vou fazer a resenha completa desse carinha aqui, que foi lançado em 2014, tá? Tem esse frasco fosco, minimalista, borrifador aqui em cima, tá? Que é um âmbar fougier eau de toilette. Silver Scent de Jax Bogart. Borrifador, ó, muito bom. Ele não é tão achicletado, tão bomba quanto os seus flanques, antecessores, né? Mas é um perfume que tem um DNA do Silver Scent antigo, tá? Do tradicional. Temos aqui, ó, saída, flor de laranjeiras, laranja e toranja, coração noz-moscada, salva esclaré e gerânio, e a base de avelã, fava tonka, baunilha e notas amadeiradas. Galera que é fã, né? Como eu citei, da linha Silver Scent, já vou adiantar, que é o mais sóbrio, né? O perfume mais sóbrio, elegante da linha. Ele abre com essa explosão cítrica, intensa, bem alaranjada. Temos aqui, flor de laranjeiras, laranja e toranja. O clássico DNA da linha famosa de Jax Bogart, né? Que é esse suco de uva, suco de laranja inicial. Bem presente aqui esse DNA, tá? A evolução temos esse lado especiado, aromático. Aí temos aqui, né, um toque levemente picante e esverdeado. Porém, a baunilha aparece aqui, né, e não perde tempo, que já traz essa transição do corpo para o fundo, tá? Então, aqui na base vamos ter noz moscada, salva esclaré e girana, que vai dar esse toque especiado, aromático, um toque picante, esverdeado, mas a baunilha já aparece aqui no corpo, tá? É uma baunilha, galera, aqui, bem cremosa, docicada, junto com essa avelã, com a fava tonka e notas amadeiradas. Galera, é sensacional essa evolução, tá? A base é viciante, então a evolução para a base é muito viciante. E esse perfume aqui, como eu citei, ele é mais sóbrio, tá? Então, se você já é fã do Silver Scent tradicional, do Silver Scent Intense, e acha ele muito genérico, né, da dor de cabeça, às vezes pela intensidade, aqui é um pouco mais contido. Muito top esse perfume aqui, tá? Ele vai ter esse DNA do Silver Scent tradicional, porém aqui, mais elegante, tá? É um perfume que dá para utilizar mais vezes. Climas. Todas as estações, porém, se atentar à temperatura, tá? Superior a 30 graus, eu acho que não vai rolar. Ele é bem sóbrio, até mais versátil, como eu citei, do que seus irmãos, tá? Na versão tradicional, entende, porém, tem que ter essa atenção. 30 graus, assim, eu acho que é bom se atentar, tá? Ambiente fechado, se for climatizado. Ambiente aberto, pode usar tranquilamente. Trabalho, faculdade, encontros românticos, festas, baladas, eu acho que na versão tradicional, intense, você vai ter um desempenho melhor, tá? E trajes do casual ao social, tranquilamente. Projeção é mais moderada aqui, em torno de uma hora e meia, e fixa em torno de oito horas, tá? Beleza, galera? Essa foi a resenha completa do Silver Scent Deep. Um perfume de Jax Bogart, mais sobro, mais elegante, recomendo demais. Tem esse frasco aqui, pra quem é fã, custo-benefício excelente. É um perfume que vai custar em torno de 150 reais, mais ou menos, tá? E você encontra na loja M Perfumes Importados, que eu vou deixar passando aqui pra vocês, tá? Acesse aí o site da M Perfumes Importados, que vocês encontram um dos melhores preços do Brasil, tá? E deixa aí nos comentários se você é fã da linha Silver Scent, o que você acha do Silver Scent Deep. Deixa aí nos comentários se você já conhece esse perfume aqui. Se não conhece, se, caso, se te interessou, né? Se, caso, você vai buscar conhecer, deixa aqui nos comentários, tá? Então, é isso, né? A resenha de hoje. Deixa muito like, compartilha com geral. Se não é inscrito, se inscreve aí, beleza? E ativa as notificações pra não perder nada. Passa no meu Instagram, arroba henriquelima.oficial. Tem muito conteúdo exclusivo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau.